Agora sim vocês aprendem, agora não tem jeito, é a segunda chamada, a última chamada da corrente de retorno. Fazendo questão de filmar aqui porque tá nas condições perfeitas, você não consegue visualizar quando a maré tá cheia, eu fico só apontando o dedinho, agora com a maré bem rasa, vocês vão conseguir identificar sim a corrente de retorno. Tá vendo, o mar calminho, esses dias o mar tava agitado, e agora o mar tem uma acalmada, olha como é que ficou o fundo bem exposto, tá vendo isso aqui, o banco de areia, essa parte funda aqui, o banco de areia tá bem lá na frente, olha só o banco de areia bem extenso, agora olha aqui, olha aqui esse retorno, gente, se vocês não conseguirem agora, não conseguem mesmo mais não, tá vendo? Tá vendo? Ou seja, a água vem, tá vendo? Ela estoura no banco de areia, pequenininho, olha ali, vou deixar aqui ela quebrar. Tá vendo? Ela vai quebrar geralmente, ela vai passar por cima desse banco de areia e cai aqui. Quando ela cair aqui, ela tende a retornar por aqui, tá vendo essa mancha escura? É porque a maré tá bem rasa e expôs bem aqui o banco de areia e a vala, tá vendo? A pessoa fala que não tem onda na vala, no corrente de retorno, tem sim, olha lá, tá vendo? Mas é bem pequenininho, galera, tá vendo aqui, ó? Vou fixar aí pra vocês verem que tanto do lado direito da vala quanto do lado esquerdo, ela é mais alta a areia, a gente chama de banco de areia. E entre elas, olha lá o que forma, tá vendo, galera? Essa é a famosa corrente de retorno. Não vou falar daquela próxima ali, não sei se vocês estão conseguindo enxergar no vídeo aqui, ó, porque a claridade, né, tá batendo, não deixa enxergar direito, tá muito longe, né? Então, assim, uma valinha ali, uma corrente de retorno, a outra bem distante, galera, bem distante. Óbvio que eu vou botar uma bandeira ali, e onde que a galera vai entrar pra tomar banho? Na frente da bandeira e na frente da correnteza. Entendeu, galera? É sempre assim, ó, banco de areia extenso aqui, ó, pra galera ficar, aproveitar. Olha aqui, ó, tranquilo, tranquilo, tranquilo. E ali tem outro banco, outra corrente de retorno. Entendeu? Bem tranquilo hoje, uma quinta-feira. Suave.